Sou a Revinência, a Reverendíssima, Cajal, D. Jumbrás de Aviz, para a nossa paróquia é uma alegria a sua presença. E todos nós vamos cantar para o seu irmão, uma música que nós fizemos há três anos que já conhece, mas com esse coral maravilhoso hoje. E se eu só tenho um compromisso conosco, de voltar um dia aqui na nossa paróquia, já como um Papa. João Paulo III Todos nós temos em comum o amor do nosso Senhor. Sua voz prega a união, buscando a nossa conversão. D. Jumbrás de Aviz, pelo rebanho é feliz. D. Jumbrás de Aviz, pelo rebanho é feliz. D. Jumbrás de Aviz, pelo rebanho é feliz. S. Jumbrás de Aviz, pelo rebanho é feliz. S. Jumbrás de Aviz, pelo rebanho é feliz. D. Jumbrás de Aviz, pelo rebanho é feliz. D. Jumbrás de Aviz, pelo rebanho é feliz. Jumbrás de Aviz, pelo rebanho é feliz. D. 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 Jumbrás de Aviz, pelo rebanho é feliz. E amanhã? 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 E amanhã?